Mãe, hoje eu não aguentei, eu quebrei a cara do moleque Já não falei pra você, filho A gente não resolve as coisas com a violência Você tem que conversar, tá? Tem que ter mais paciência, tá bom? Eu tenho que ter paciência de ficar sendo espancado? Não, mas só que ele vai bater em você E você conversa com ele pra mostrar que você tem sabedoria Que você tem conhecimento Vamos trabalhar aqui a nossa paz no interior Tá bom? Tá Se ele tentar bater em você, você fala com a sua professora Tá bom? Ou com algum responsável? Uhum, isso mesmo, tá bom? Tá bom Então dá um abraço Ô, João, você já lavou a louça? Não Então vai lavar lá agora, meu Mas mãe, eu tô no meio do jogo Não quero saber, vai lavar a louça agora João, tem uma coisa pra te falar Sabe a Paula? Então, você acredita? Ela veio falar pra mim um monte de mal Foi falar mal pra caramba da Maria Ficou falando mal pra caramba, sabe? E aí agora, hoje eu vi ela postou foto no Facebook Junto com a Maria Abraçadinha, tipo assim Best friend, sabe? Melhor amiga Muita falsidade, né? É Muita falsidade, meu Essas meninas não... Misericórdia, hein? Ô, João, você comeu meu pedaço de bolo? Não Tava lá na geladeira Todo mundo comeu o bolo já Só eu que não tinha comido E agora eu fui comer Não tem mais meu bolo Cadê meu bolo, João? Eu não comi Ah, eu quero meu pedaço de bolo Ó, eu não quero saber como que vocês vão fazer Eu não quero saber como vocês vão fazer Só que vocês tem que arranjar um pedaço de bolo pra mim Porque não é justo Não é justo Todo mundo comeu um pedaço de bolo Eu deixo meu guardadinho lá Pra comer mais tarde Quando eu chego agora, não tá mais lá? Ah, meu Que saco, meu Não posso deixar nem o pedaço de bolo na geladeira Eu vou comprar um bolo E vou comer ele inteiro sozinha Você vai ver Eu vou comer inteiro sozinha Esse bolo não vai dar um pedaço pra ninguém Esse povo tudo nessa casa Ô, João Eu já não falei pra você não pegar minhas coisas? Tá aí amassando meu papel por quê? Pô, mas que saco, meu Olha, ó Olha bem pra mim A próxima vez que você ficar pegando as minhas coisas daí Eu vou enfiar a mão na tua cara Você tá entendendo? Tô Sai daqui que eu não vou enfiar a mão na tua cara Pode sair, vai Vai antes que eu enfie a mão na tua cara Não vai Não vai Não vai ter uma escola Uhum Eu vou divertir Uhum Uhum Tá sangrando, mãe Uhum Tá doendo Toma de pirona João João, eu tava vendo o recado aqui na sua agenda A professora falou que você brigou de novo na escola Sim Por que que você brigou na escola, filho? Ele veio, o moleque veio e me deu um murro e eu devolvi Mas eu já pedi pra você não fazer isso, filho Você sabe que isso é uma coisa que me machuca muito Você quer ver sua mãe triste? Não Você quer ver sua mãe chorando? Não Para de rir, João Para de rir, não Mãe, você me ajuda a fazer a lição? Hum Eu tô meio cansada, amor Vamos fazer o seguinte Daqui a pouco você me chama, tá? Tá Então tá bom Mãe Hum E agora você pode me ajudar? Hum, eu acordei um pouco indisposta, sabe, amor? Tô cansada Você não sabe fazer sozinho, não? É que eu fiz uma nova Hum Tá bom Vai indo lá, vai indo lá Vai tentando fazer Que daqui a pouco eu vou, tá? Tá Hum, que doce gostoso Vou comprar de novo Muito bom esse doce Nossa O que será que eles fazem, né? Delícia, meu Vou comprar de novo Mamãe Oi Tem mais do doce? Acabou, filho Mas faz o seguinte, olha Pega o meu Pega o meu Nem gostei muito, não Não gostei muito, não Muito doce, sabe? Injoativo Eu gostei Ah, eu não Sabe? Fiquei enjoando a boca Não vou conseguir comer tudo mesmo, não Obrigada Nada Fiquei enjoando a boca